E acontece no próximo domingo a corrida indoor na Praia de Verão do Teresina Shopping. Ao todo a premiação será de R$ 7 mil. Veja como participar. Que a Praia de Verão do Teresina Shopping é um sucesso, isso todos já sabem. A cada final de semana, aqui tem novidade. Domingo que vem, 14 de julho, a partir das 7 horas da manhã, ocorre no Teresina Shopping a corrida indoor Praia de Verão. Com expectativa de receber cerca de 400 pessoas. O percurso é de 5 quilômetros, nas categorias feminino e masculino, em faixas etárias de 18 a 70 anos. Com distribuição de R$ 7 mil em prêmios. Corrida indoor Praia de Verão é a primeira edição. E até então está sendo um sucesso de comentários nas redes sociais, entre os corredores, nos grupos de WhatsApp. Uma corrida com uma premiação de R$ 7 mil para as categorias gerais. E assim, é um percurso diferente, algo que talvez não tenha acontecido ainda. Vai largar no estacionamento, vai passar pelo edifício garagem, por uma área coberta. Então vão ter três lances de rampa. Então é uma corrida bem diferente. Então com expectativa muito boa. Vale lembrar que depois da corrida, dá pra aproveitar bastante a Praia de Verão. A programação inicia a partir das seis da manhã, com a concentração dos corredores. Às sete horas tem a largada. E a partir daí tem DJ fazendo muita música boa, barracas funcionando, alguns brinquedos em operação, vôlei, futebol de areia, alguns brinquedos, alimentação, churros, crepes, água de coco e muita cerveja gelada. Tá certo? Então é um domingão de sol praia de verão. Então é uma programação diferente, quem quiser vir, trazer a família, os corredores, os seus familiares, você que tem o hábito de sair aos domingos de manhã pra o parque, pra algum lugar, vem pra Praia de Verão a partir das sete horas com a programação diferente. No palco, nos brinquedos, nas barracas de alimentação, no domingo, dia 14, a partir das sete da manhã.